Lembra da loja? Ali tem muitas coisas hoje que estão ligadas aos aromas, para que a gente possa lembrar, então uma maneira de marketing, mas também para a gente ter algumas sensações. E é isso que a gente vai contar agora com a especialista em aromaterapia, Maria Aparecida das Neves. Seja bem-vinda. Tudo bem? Boa tarde, prazer tê-la aqui. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Os aromas estão diretamente ligados agora a muitas coisas, essa sensação e sentir o perfume, né? Exatamente. Automaticamente, quando você sente um aroma, ele te remete a alguma coisa, que pode ser boa ou não tão boa, porque às vezes você tem lembranças que não te remetem a algo tão positivo. Mas em geral, o que é fundamental a gente reforçar é que o aroma, imediatamente, você tem duas portas de entrada, que é através do olfato e através da absorção da pele. Essas são as nossas duas portas de entrada. E sempre que você inalou um óleo essencial, por exemplo, você vai ter ali um efeito. Sempre, né? Todos eles têm propriedades. Sim. Que é o que a gente vai contar agora. Vamos começar com o primeiro que você separou? A lavanda, clássica lavanda. É o meu preferido. Eu acho que é o preferido da grande maioria das pessoas, né? Eu sou apaixonada por lavanda. E uma que o aroma é muito agradável, de fato, mas também a gente conhece, tem à disposição. Verdade. Porque existem óleos que a gente nunca viu. Que são mais difíceis, né? Que são mais difíceis de você ter acesso. A lavanda não, né? A lavanda não está linda. Então, está aqui, ó. A lavanda está aqui. As ervinhas aqui, que elas são extraídas das flores, né? Deixa eu sentir um pouquinho. E a gente vai colocar a foto daqui a pouquinho da lavanda. Exato. Para a gente ver o que ela faz. O aroma da flor. Olha. Olha o buquê. Ai, demais o buquê de lavanda. Geralmente, você vai em busca da lavanda quando você está pensando em relaxamento. Embora ela não tenha só essa função. Cada óleo essencial, dentro de cada frasquinho que você vê aqui, né? Você está vendo um frasquinho? Ele tem entre 200 e 300 componentes químicos. Nossa, muita coisa. Mas nós não vamos abordar isso aqui porque os nomes são complicados. Mas assim, o componente principal se torna a lavanda. Cada um tem um componente principal. Então, porque assim, dentre os quimiotipos que tem em cada planta, ela vai ser um produto anti-inflamatório, tá? Entendi. Então, o outro vai ser estimulante, o outro vai ser revigorante. Mas você tem componentes químicos como o mentol, por exemplo, na menta, né? Que todo mundo conhece, tá certo? Que é forte, né? Exatamente. Conhece tanto o aroma como já utilizou produtos da indústria farmacêutica que tem esse componente. Tá. Nós temos um que todo mundo já deu uma pancadinha, já usou. Já usou. Ele é geladinho e tal. Ele é anti-inflamatório. O que dá essa condição dele ser geladinho e combater a dor é esse componente químico que é o mental. Que é o componente da menta. Agora, uma dúvida. Aqui você tem até alguns acessórios, né? Hoje utilizados que a gente pode pingar as gotinhas, a gente pode usar na tomada. Isso. Que vão liberar esse aroma, né? Pro ambiente. Apenas inalando, sentindo o aroma, a gente já tem esses benefícios? Você já recebe os benefícios. Agora, o importante é reforçar realmente a qualidade do óleo que você vai estar ingerindo. Nós temos uma diferenciação pra fazer, que eu acho que isso é importante pro teu público, que os óleos sintéticos, eles têm o aroma, mas não terão a propriedade terapêutica. Ah. Tá? Porque são produzidos em laboratório. Então, ele vai reproduzir o aroma perfeito. Perfeito, mas não tem a propriedade terapêutica. Exato. O que vai ter a propriedade terapêutica é o não sintético. O orgânico, o natural, exatamente. O que não é sintético. Que legal saber disso. Então, você tem muitos aromas sintéticos magníficos e maravilhosos, que eles servem pra harmonizar o ambiente. Ele te deixa, né? Um ambiente agradável quando você vai receber uma visita. Ou você limpou sua casa, ou você utilizou um monte de... Você quer sentir. Né? E você quer sentir que a casa tá com cheirinho de limpeza. Mas pra algum fim? Quando você tem uma busca terapêutica, então, neste caso, você vai utilizar os óleos essenciais. Entendi. Muito boa a explicação. Vamos colocar uma perguntinha, então? Estão te mandando várias perguntinhas, bombando aí. Vamos ver de quem que é, então. Olha lá. Jéssica, um beijo pra você. Existe algum óleo essencial ou vegetal que possa ser utilizado por qualquer pessoa? Eles têm contraindicação? Então, eu acho que a dúvida é essa. A dúvida acho que é essa. Mas é interessante a pergunta dela, porque ela tá falando das duas coisas fundamentais em aromaterapia. Que os óleos essenciais são esses, né? Que você tá vendo aí na caixinha. E os óleos vegetais, que é o veículo pra você utilizar o óleo essencial. Entendi. Então, você não deve utilizar o óleo essencial, salvo o óleo de lavanda e o de titri, que é absolutamente seguro você usar direto na pele. Certo. Você sempre vai usar um veículo, que é um óleo essencial. O óleo tem que ter... O óleo vegetal. Você tem que pingar gotinhas no óleo. No óleo vegetal. Então, você pinga ali, por exemplo, se você for preparar uma mistura, a 1%, você tem ali, né, uma, sei lá, 10 ml de... uma colher de óleo vegetal e você vai pingar uma ou duas gotas do óleo essencial. Entendi. E aí, pode ter contato com a pele. Sim. Neste caso, você pode utilizar sem risco. Esses daqui, aí a gotinha é direta. Aí, aqui, geralmente, esse aromatizador, por exemplo, ele é um aromatizador que vem da Suíça porque ele tem uma condição, outra. Porque ele tem a mandala aqui, né? Ah, isso também... Então, aqui é a flor da vida. Que tem ali uma outra condição de ajuda. De energia. De energia e tal. Ai, que legal. Então, ele é aquele rechôzinho onde você usa o calorzinho da vela. Certo, embaixo. E ele vai aquecendo. Embaixo, você vai colocar um pouquinho de água, você pode colocar um pouquinho da erva seca também e vai pingar o óleo essencial. Então, com o calor... Vai liberar ainda mais. Ele vai liberar e preencher o ambiente. Ai, que delícia. Você tem esses de tomada que são os mais conhecidos, né? A mesma coisa, você vai pôr um pouquinho de água e vai pingar o óleo essencial. Por exemplo, se você está com as vias respiratórias congestionadas, ao invés de ir já num primeiro momento buscar um medicamento na farmácia, você pode perfeitamente pingar uma gotinha de óleo essencial de eucalipto ou de titri, dependendo se você está sentindo que já está com um pouquinho mais de muco, de secreção, você vai usar titri. Que legal. E você pode perfeitamente... E ficar inalando. Ser beneficiada sem precisar já num primeiro momento lançar a mão de medicamentos. Que legal. Então, esses são os nossos amiguinhos. Não são, são. Vamos conhecer então um pouquinho, a gente já vai colocar mais uma perguntinha, mas vamos conhecer um pouquinho do alecrim, porque o alecrim a gente usa na culinária, a gente está com o alecrim... Bom, eu chego no supermercado para comprar alecrim, fico lá, só sentindo o perfume, olha lá. O alecrim é lindo, além de tudo, né? Agora você está chegando no final do ano, né? Eu pelo menos gosto de ter... Sim, com certeza. Na minha casa, nos arranjos do vaso também. Lindo, gente. O alecrim. O que que faz o alecrim? O alecrim, ele tem uma condição mais estimulante, tá? Então, sempre as pessoas que precisam estudar ou que estão numa carga mais elevada, ele vai atuar diretamente no sistema nervoso central, então ele vai ajudar inclusive na concentração. Olha que legal, para quem vai fazer vestibular agora, as primeiras fases, as segundas fases estão aí. Então, o alecrim, legal. Ele pode ser um deles, não é o único, mas é um dos que podem... Estimula, então. Exatamente, ele é um estimulante. Então, a pessoa vai ficando cansada, né? Estuda, estuda, estuda. A mente vai ficando congestionada, vai ficando cansada. Inalar... Exatamente. A gente até orienta não utilizar muito à noite, porque o alecrim pode te deixar aceso, né? Tá. Então, quando você está precisando buscar um relaxamento, obviamente não será o alecrim. Tá. Aí você já vai pensar... Ele é para estimular, vai pensar na lavanda. Na lavanda, exatamente. Ai, que legal isso. Para insônia, inclusive, né? A lavanda é um grande... Colocar ali no quarto, assim, no negocinho desse. Porque ele vai acalmando a mente e aí você vai esquecendo as preocupações, os pensamentos vão se aquietando e você acaba... E você acaba... E o sono vai ser melhor. Exatamente. Adorei essa. Chegando o sono. Vamos para mais um, mais um, mais um. Limão. Ah, limão. Limão é delicioso. Quem é que não gosta de limão, mas colocar limão é delicioso. Você pode colocar na salada, né? Então... Você pode colocar, né? O citros aurântil. Gente, como é bom limão? Então, ele tem uma condição que ajuda... Eu acho que esse é um óleo que, assim, toda mãe deve ter em casa. Limão. O óleo de limão. Tem uma diferenciação aí, que quando a gente fala dentro da aromaterapia, limão, nós estamos falando do limão siciliano. Ah, entendi. É uma curiosidade. Não é esse limão. Então, a gente usa como pensa... Esse é o... Você vai encontrar como o lim... Tá. Então, esse seria o limão tai chi. Mas as propriedades são quase... Bem parecidas. Bem parecidas, obviamente, mudando um ou outro componente daqueles 300 que eu te falei que tem, né? Sempre em maior ou menor quantidade. E o limão, ele... Mas o limão, ele vai ajudar também na concentração. É, então, limão com alespínio... Interessante. Tem uma pesquisa interessante que foi, acho que, utilizada no Japão, onde a empresa colocou nos inaladores, né? Aham. E, com isso, o resultado é que o trabalho fluiu com mais facilidade e quase não aconteceu o retrabalho. Entendi. Olha só. Então, as pessoas tiveram uma capacidade de concentração bem maior. Gente, eu quero fazer todos. Vamos colocar mais uma perguntinha, então? Ah, muita coisa bacana. Vamos lá. Vamos mais uma perguntinha na tela, então. Vamos ver de quem que é. Olha lá, tô curiosa. Ai, que linda. Tatá, um beijo pra você. Qual o melhor aroma pra aliviar a enxaqueca? A enxaqueca não é brincadeira, né? É, realmente, né? A gente... Hoje já existem produtos de aromaterapia prontos. Inclusive, você tem em forma de rolon, já o blendzinho pronto, que você pode inalar, tá? E ele vai ter ali uma... essa capacidade de te abrir, né? Um pouco as vias respiratórias e vai ajudar. Mas você... cada caso é um caso, obviamente. Qual a razão dessa enxaqueca, né? A gente também precisa pensar nisso. Nisso. Mas você pode se beneficiar inalando um pouquinho de menta. Menta. Você pode se beneficiar também com a lavanda. Porque vai depender do que você tá precisando naquele momento, né? Se você tá precisando dar uma relaxada, a lavanda vai ser o seu grande auxiliar. Olha, gente. E é tão simples, né? Eu acho que assim, tem que andar de mão dada com a lavanda. Porque ela tem muitos benefícios. Ela é campeã. Ela é campeã porque ela equilibra. Então, se você, por exemplo, tá meio pra baixo, ela te põe... Pra cima. Exato. E se você tá muito acelerada, ela te relaxa. Então, ela tem a função realmente equilibrante. Muito bacana. E você tem outros olhos, como o gerânio, né? Que eu acho que é um grande amigo feminino. Ah, é. O que ele faz, o gerânio? O gerânio. Além de ele ser um excelente regenerador celular, quando você, por exemplo, coloca ele num blend facial, como esse olhinho aqui que você tem, ele já vai ter uma função de regenerar as células. Tem um jeito. Ele já vai trabalhar de uma outra maneira. Tudo isso depende dos olhos que você escolhe pra compor o seu blend. Sempre vamos pensar no óleo vegetal... Pra ser o veículo. Pra ser o veículo. E o óleo essencial. Eu sempre faço a seguinte analogia. Ahn. Se nós tivéssemos que reformar aqui o estúdio... Ahn. Ahn. Eu tivesse apenas uma pessoa pra fazer isso... Ahn. Tá? E aí eu diria pra ele, olha, você tem que mexer no chão, você tem que pintar ali, você tem que mexer na fiação e tal. Ahn. Essa única pessoa, ela vai atender a minha solicitação, mas quanto tempo ela vai demorar? Hum. Agora, se eu tiver uma pessoa pra cuidar da elétrica, outra pra cuidar do piso, outra pra cuidar da pintura... Vai tudo mais rápido. Não é? Com certeza. Eu vou ter o efeito mais rapidamente. É isso que nós temos aqui, essa construção com a aromaterapia, quando eu uso, associo um óleo ao outro. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou agradecer muito Maria Aparecida das Neves. A gente amou, só que eu já proponho uma pauta pra ela voltar, Lilzinha. Lilzinha, pauta é sua, né Lilzinha? Parabéns, ficou muito linda. E essas imagens estão demais, gente, como é lindo ver. Então, eu vou fazer o seguinte. As fotos ilustram, né? Você vai voltar, nós vamos falar de outros e aí você vai fazer aqui no ar algumas misturas. Ah, oficina, perfeito. O que vocês acham disso? Aí, assim, quem quiser, na foto do nosso Insta, mandem então sugestões. Pra que você quer a mistura? Pra uma enxaqueca que já rolou? Pra algum problema respiratório? Pra uma depressão? Pra perda de peso que deve ter... Combinado? Combinadíssimo. Te espero, te espero. Foi muito legal. Deixa eu passar o site pra vocês. O telefone é o 3081-5217-3081-5217. O site, como é a pronúncia? Tisseram. www.tisseram.com.br Então, Tisseram se escreve T-I-S-S-E-R-A-N-D Tisseram.com.br Maria Aparecida das Neves, especialista em aromaterapia, volta. E a gente vai fazer um monte de coisa bacana ao vivo aqui no programa. Obrigada, viu? Muito obrigada. Foi ótimo. Uma aula. Obrigada. Obrigada. E ainda deixou o nosso...